Oi, eu sou a Milo e esse é o meu pet mágico Morpho e ele pode portar em tudo que eu quiser! É, eu sou a Milo e ele pode portar em tudo que eu quero. É um orfo! É um orfo de novo! Hum, eu acho que eu sei o que tá acontecendo! Vem aqui Morpho, eu tenho uma ótima ideia! Agora Morpho! Eu sei que você está ajudando o Sr. Vanderbuss a fazer pegadinhas com a gente! Mas que tal você nos ajudar a fazer uma pegadinha com ele agora? Oi, Sr. Vanderbuss! Oi, Mila! Me desculpe por fazer tanto barulho, Sr. Vanderbuss! Mas nós vamos parar, tá? Sem problema! É melhor eu voltar a regar o meu jardim! Que estranho! Agora está todo molhado! Ah! Ah! Mas o que está acontecendo? O quê? Mas de onde é que você veio? Ah! Não! Pare de crescer! Agora o meu jardim tá parecendo uma selva! Um tigre! Ah! É mesmo uma selva! Ah! Ah! Dizem que existe um monstro escondido na floresta! Primeiro você ouve um rosnado, depois vê a sombra assustadora! Ah! Então... O monstro aparece! E ele... Pega você! Oh! Ah, April! Você conta histórias assustadoras muito bem! Essa história não pode ser verdade! Monstros não existem! É sim! Verdade! A própria Sara me contou! Ah é? E como a Sara sabe que... Ah! Todos quietos! Vocês ouviram isso? É um monstro assustador! Claro que não! Isso deve ser o vento! Ou... Algo assim! Hum... Se você tem tanta certeza, por que não vai dar uma olhada? Hum... Tudo bem! Eu não tenho medo! O barulho parece ter vindo dessa direção! Certo! Ali! Nos arbustos! Você vai dar uma olhada? Ah... Ah... Tá bem! Ah! Não é um monstro pelo jeito! É só um coelho! Ufa! Eu já sabia! Eu só tava querendo assustar vocês! Claro! Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador! Oh! Vocês viram aquela sombra? Deve ter sido outro coelho! Certo! Eu acho que não existe coelhos tão grandes! De novo? Por que eu? Você disse que era só o vento, certo? Prove! A sombra foi pra lá! Você consegue, Troy? Ah, tudo bem! Vamos lá! Eu não vejo nenhum monstro! Nem eu! Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador! Vamos admita! Monstros não existem! Ah! Ah! Atrás de você! Eu já disse! Monstros não existem! Ah! 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 É verdade! Corram! Ah! 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 Orphal! Você não é Orphal! Ah! Espere! Você quer dizer que o Orphal é um monstro? Então não existe um monstro de verdade? Ah! Esse Orphal! É tão malvado! Hum! Vamos ver se ele gosta de ser assustado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Often! If's it! Noor! Ah! Ok! Marfal! Obrigado! Eu adoro Halloween! Orphal assustador! Orphal ganha doces! Ai, é um tigre assustador! Doces! Ei, você não pode pegar nossos doces assim! Orphal ganha doces! O que está acontecendo? O Orphal nos assustou e depois roubou nossos doces de Halloween! Ah, não! Vamos atrás dele agora! Ufa! Aqui tem muitos doces! Pare, Orphal! Ah, não! Ele levou todos os doces dos pets mágicos! Nós vamos pegá-lo, papai! Devolva os doces, Orphal! Miau! Morfim e um foguete! Eu não vejo o Orphal! Lá está ele! Você roubou esses doces, Orphal! Não! Orphal assustador! Orphal ganha doces! Ah, entendi! Então o Orphal acha que ganha doces quando assusta alguém! Vamos ter que assustar o Orphal pra poder pegar todos os doces de volta! Morphal! Morfem e um tubarão agora! Morfem e um tubarão agora! Nós te assustamos, Orphal! Você não pode pegar os doces das pessoas, Orphal! Mas se você devolver os doces, nós podemos brincar de doces ou travessuras juntos! Obrigado, órfão! Nossas doces! Pronto pra brincar de doces ou travessuras, órfão! Doce ou travessura! Oh, aqui está! Você conseguiu, órfão! Há não, é divertido! Morpho, você está bem? É que que eu... Hum, eu sei o que vai te animar! Minha invenção está pronta! Venha ver! Eu inventei uma poção da juventude, que demonstrarei em meu assistente! Oh, fofinho demais! Feliz! Tubos de ensaio rolantes, Morpho! Barba do baquita! Mas eu não sei como cuidar de um bebê! Oh, Glória! Morpho! Você deve levá-la ao papai dela enquanto eu faço um antídoto! Oh, minha nossa! Morpho! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ei! Ha, ha! Ha, ha! Não, Mima, não chora Mima, tá com gome? Mima, não chora 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 Sonho muito estranho Eu sonhei que eu era um bebê É bem engraçado Bom dia, Morpho Um crocodilo, Morpho, ajuda Morpho, em um elefante Isso, muito bem, Morpho, em um elefante Isso, muito bem, Morpho Morpho, em um elefante Obrigado pelas fotos lindas Bom, isso foi algo especial Eu mal posso esperar para revelar todas essas fotos incríveis Hey, devolvam isso, hey, devolvam isso Oi pessoal, o que vocês acharam do jardim novo que eu criei com o Papai Selva? Maravilhoso, Maravilhoso, é muito lindo, Papai Selva, mas a magia do Papai Selva transformou toda a casa em uma floresta Ah, macacos Talvez tenhamos exagerado Ele está no telhado Morpho, Morpho, em um macaco grandão Papai Selva, você precisa parar Essa selva está ficando muito perigosa Ah, um crocodilo Latida, Latida, me ajuda Vamos fazer pequeno dessa vez Papai Selva Fofinha Uh, uma borboleta Muito obrigado por cuidar desses animais assustadores Enquanto o zoológico está em construção Imagina, sem problema, querida Eles não são tão assustadores depois que você os conhece Morpho, Morpho em um caminhão Morpho, abre a jaula Pode abrir, Morpho Viram? Eles já estão se sentindo em casa Eles ficaram malucos, Marque Não se pode manter animais assustadores em um quintal Eles são muito perigosos Eu acho que eles terão que aprender na marra O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão brigando? Então tá Ei, pare com isso Hum, eu acho que talvez não tenha sido uma boa ideia Ter trazido os animais para cá, papai É, acho que você tá certa Se eles se comportarem mal de novo Vamos ter que devolvê-los pro dono do zoológico, Kenneth Vamos dar comida pra eles Talvez eles se acalmem O que é que vocês vão fazer? Animais bobos Não, não, socorro Embarque, espere por mim, embarque Ah, não Nós precisamos salvá-los, Morpho Morpho em um helicóptero Aí está Agora Morpho em um caminhão com gaiola, Morpho Animais Por que vocês continuam fazendo coisas feias? Porque são animais muito maus A vitória é minha Ei, pare! É você que estava implicando com os animais o tempo todo Sim, e daí? São animais assustadores Elefante! Ei, cuidado! É, toda essa água foi quase como um banho E bandidos gostam de ser sujos Desculpe Olha só Que tal se a gente sujar a cidade toda? Mas como vamos fazer isso? Talvez um pet mágico possa nos ajudar Com o poder desse pet mágico melequento O Meleca Nós vamos poder melecar a cidade inteira Meleca, Meleca, Meleca A gente precisa parar eles, Morpho Morpho em um... Não na minha cidade, crianças O que estão fazendo? Nós precisamos pegar os bandidos O que vocês precisam é limpar a bagunça que fizeram Ah, ah, mas... Sim, mas, mocinha Eu volto daqui a pouco Pra ver se vocês já limparam essa meleca A gente precisa limpar isso muito rápido, Morpho Morpho tem ideia! Isso foi ótimo, Morpho! Agora que está limpo Vamos atrás dos bandidos! Ah, não! Olha só esse tanto de meleca! Ah, ah! Olha! Bandidos! Eles vão jogar meleca no carro do policial! Morpho! Desvie a meleca deles com a sua água! O quê? Vocês de novo! Comecem a limpar o prédio dos bombeiros agora mesmo! Tá bem, policial Freeze Uau! Olha, Morpho! Todos os lugares sujos de meleca agora estão mais limpos É como se fosse um sabão mágico que limpa! Uau! Vamos limpar o resto dessa meleca! A gente já não tinha melecado isso? Mas nós limpamos tudinho! E agora, vamos limpar vocês também! Ah, não vai não! Ah, não! Estamos bem limpinhos, Jorn! É mesmo, Stein! Eu adorei! Eu adorei! Já! Então nós seremos os bandidos da praia! Trouxe sua fantasia! Então vamos! Sorvetes! Sorvetes deliciosos! Sorvetes! Você me dá um também? Mas é claro! Aqui está! Eca! Esse sorvete é muito ruim! Eca! Eu preciso lavar minha boca! Talvez seja melhor não tomar o sorvete, Morpho! Ah, não! É o bandido Stein! Eu preciso detê-lo! Ah, não! Nem acredito que agora sou um salva-vidas! Vocês não podem ficar na praia! Por que não? Por quê? É porque tem uma grande onda vindo para a praia! Oh, céus! Vamos fugir daqui! E você! É proibido construir castelos na areia da praia dos bandidos! O bandido Iorne anda malhando! Mas eu preciso detê-lo! Agora só precisamos espantar aquelas crianças daqui! Ah, um tubarão! Rápido, Morpho! Morpho e um tubarão também! Ah, um tubarão de verdade! Ah, é o bandido Stein! O que aconteceu, Stein? Nós pegamos vocês, bandidos! Oh! Ei, vocês! Viram os bandidos? Esses bandidos? Vocês já aprenderam eles? Ótimo! Essa praia agora se chama Praia dos Bandidos! Porque tem uma cadeia pra bandidos! Morpho! Morpho e um robô! Isso foi espetacular! Agora vamos ver o que nossos heróis Mila e Morpho têm a dizer! Vocês pegaram os bandidos de novo? Devem estar super animados! Morpho pode fazer qualquer coisa! Ele é o melhor pet mágico de todos! Oh! Dá um close na emoção! Essa foi Charlotte e Fofocas para Notícias PRY! Mila e Morpho! Podem me ajudar? Minha bola tá presa no teto! Claro! Morpho! Morpho em um caminhão de bombeiros! Morpho em um caminhão de bombeiros! Oh! Incrível! Mila e Morpho acabaram de ajudar esse garoto a pegar sua bola! A única coisa que fazia ele feliz! Contem para nossa audiência como vocês se sentem! Oh! Me sinto bem! Eu acho! Mal posso esperar para saber o que farão agora! Por favor, contem para nossa audiência o que vocês estão fazendo agora! Nós estamos arrumando a mesa? Uau! Arrumando a mesa e sendo um exemplo incrível para as crianças do mundo todo! Morpho em um carro de corrida! Morpho em um carro de corrida! Espere! Ah, não! Morpho! Mais rápido! Morpho em um super barco! Morpho! Um super barco! Emocionante! Quando vocês desenvolveram seu amor pelo oceano! Mas como você... Ah! Deixa pra lá! Morpho! Morpho em um avião! Ufa! Com certeza ela não vai nos seguir no ar! Oh! Espera! Eu ainda tenho algumas perguntas! Oh, não! Morpho! Precisamos ajudar ela! Oh! Muito obrigada por me salvarem, Mila e Morpho Se você não tivesse nos seguido, isso não teria acontecido Espero que tenha aprendido sua lição Eu aprendi Isso foi espetacular! Eu mal posso esperar para ver o que Mila e Morpho farão amanhã! Que? Ah, não! Oi, policial Peter Freeze Posso saber o que faz você estar aqui tão cedo? Eu mal podia esperar para vir te buscar! Vamos lá! O quê? Mila, onde vai? Estou levando a Mila para a cadeia! Mila! Trinciclo! Mila na cadeia! Morpho precisa soltar Mila! Se Morpho ajudar a polícia, eu posso conseguir que o policial solte a Mila! Você jogou lixo na rua! Morpho vai dar multa! O quê? Por que eu estou sendo... isso nem é uma multa de verdade! Hum... eu realmente não gostaria de ficar muito tempo aqui! Morpho vai ajudar mais! Sai! Saia, eu disse! Saia do meu quintal! O que você está fazendo aqui, Morpho? O quê? O que você está fazendo? Você não falar bem com os passarinhos! Morpho vai levar o senhor para a cadeia! Não pode simplesmente prender pessoas, Morpho! Ah, não! O quê? Isso foi divertido Oh, não! Muito lixo! Muito bom! Onde foram parar todos os meus pneus? O quê? Uma multa por lixo no chão? O que é isso? Você não pode ficar na grama! Não posso ficar na grama no parque! Ora, eu deveria... Morphle, escreve multa! Mas que maluquice! Essas crianças de hoje em dia! Isso é muito bom! Isso é ótimo! Isso foi muito legal! E você sempre deve lembrar... Fique longe da cadeia! Hã? Morphle? Mila! Você não está na cadeia? Não! Eu nunca fui presa de verdade! O policial Freeze fez um tour comigo pela cadeia pra eu conhecer! Morphle estava levando Vanderbils para ser preso! Quê? Ah, não! Você não pode simplesmente prender as pessoas, Morphle! Eu me diverti muito com o nosso amigo vermelho! Hã? Hã? Que tal uma pequena história pra você poder dormir? Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Não deveria ser um Chapeuzinho Azul! Tá, tá bem! Então a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente. Sozinha? Que sem graça! Hã? Tá bem! Ela levou um amigo. Ei! Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morphle! Morphle! Em uma picape! Assim é bem mais rápido! O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garote? Desculpe, Sr. Lobo! Estamos com pressa! Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu! E tem um dragão gigante pra proteger ela! Uau! Tá bem! Mas o lobo também está lá e ele... É atingido por uma nave espacial! Você está bem, Sr. Alien? Bem, estou! Mas minha nave está quebrada! Agora eu não tenho mais como voltar! Nós podemos te levar lá! Morphle! Morph em uma nave espacial! Tá bom! Eles vão pro espaço e levam o Alien pra casa! Lá é minha casa! Mas o lobo está logo atrás deles! Ele está em um tubarão espacial! Claro, mas ele está chegando mais perto! Muito obrigado por me trazerem pra casa! Sem problemas! Então eles voltaram pra onde a vovó estava! Ah! Vovó! Vamos levar a cesta pra ela! Isso! Finalmente! Então eles levam para a vovó seu cesto de comida! Ei! Você não é a vovó! Lobo! Não! Vocês não tem como ver! O lobo está disfarçado! É sério! Sou eu! A vovó! Não! Sua boca é grande demais! Ah! Você me pegou! Eu sou um lobo! E eu vou comer você! Um forte e corajoso lenhador ouviu o lobo! Uh! Isso parece um lobo! Eu irei resolver isso! Pare, seu lobo mau! Oh, não! É o corajoso lenhador! Parece que eu salvei o dia! Hã? O que é isso? Ahá! Eu acredito que isso seja seu! Muito obrigado, moço bonito! Mas você viu a minha neta? Ahn... Mila! Mila! Essa foi uma boa história! Agora sim! Já podemos começar a tomar o té? Sim! Té! Hum! Já sei como fazer para que seja ainda mais divertido! Animi, podes fazer que os joguetes cobrem vida com os seus poderes? É isso sim que se ve divertido! Ou seja, Mila e Morphle, Animi pode vir comigo um momento? Necesito sua ajuda com algo! Claro, papá! Parece que a Animi lhe encantará ajudarte! Té! Pequeño T-Rex, deixa ao bebê tranquilo! Tu tienes tu propia taza! Vamos! Pueden jogar juntos! Té! 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 Incra, faz o T-Rex mais grande também. Assim os dois podem jogar. Não! Incra! Isso é muito grande. Oh, não! Incra está muito cansada para usar seus poderes mágicos. Temos que detenê-los antes de que passe algo malo. Aiuda! Aiuda! Bebe gigante suelto! Atrapa esse coche, Morphle! Grãn atrapada! Aqui tienes um premio. Não há tempo. Temos que seguir adelante, Morphle. Atenção! Nada de bebês gigantes ou dinosaurios sobre os edificios em minha cidade. Oh, não! Temos que ajudar ao oficial Freeze. Morphle, transforma-te em um T-Rex superhéroe. Morphle, transforma-te em um helicóptero, Morphle. Morphle, transforma-te em um helicóptero. Morphle? Morphle, transforma-te em um helicóptero. Morphle, transforma-te em uma... Morphle? Incra? Morphle, tem água. Morphle, com muita sed. Sim, tens os poderes de volta, Incra. Oiga, todos. Bom, acho que podemos jogar um tempo mais. Sim, jogar! Ah, não! Olha! O construtor Lawrence e o mecânico Joe estão destruindo a cidade. Por que eles fariam isso? Não, na minha cidade. Acerte-o com o raio hipnotizador, Yorn. Nos sigam? Sim, senhor. Morphle, morfem um robô gigante! Faz o Lawrence e o Joe pararem de destruir a cidade, Morphle. Oh, não, Morphle. Ajuda a destruir a cidade. Tá bom, senhor bandido. Oh, não! Morphle virou maligno! Eu amo isso! Por causa desse raio hipnotizador, todos vão ter que fazer o que mandamos. Oh, não! Papai, a gente precisa seguir os bandidos. Eles hipnotizaram o Morphle. Mas como vamos pará-lo se o Morphle não te obedece? Tá bem. Vamos nessa, bandido Yorn. Eu sei que vai dar certo, Stein. Ahhhh! Tem duas pessoas aqui que querem te dizer algo. Olha se não são os meus dois filhos incompetentes Eu não tenho tempo pra vocês dois agora O presidente não vai se sequestrar sozinho Fala pra ela, fala pra ela Seus filhos são os maiores bandidos que eu já vi na minha cidade Eles são muito bandidos Do que vocês estão falando? Os meus filhos nunca farão mais de verdade E agora vocês trouxeram um policial para minha casa? Ora, mas vocês são muito incompetentes mesmo Mas... Mãe, nos diga que somos bons bandidos Sim, diz que tem orgulho da gente Parem aí, bandidos Por que deveríamos? Você é só uma garotinha sem o seu amigo vermelho Todos, peguem eles! Por que essas pessoas seguem suas ordens? Você hipnotizou elas? Ninguém deve fazer o que você pede por ser ordenado As pessoas fazem o que você pede e se concordam com você E por destruírem a minha cidade Vocês dois serão presos Eles estão sendo mesmo presos? Sim, mãe Nós somos presos o tempo inteiro Oh, meninos Vocês estão sendo presos São bandidos de verdade Oh, eu estou tão orgulhosa de vocês Você ouviu isso, Stein? Sim, eu ouvi, Orn Eu ouvi A cidade está perfeita de novo Mas vamos lá, pessoal É hora de dormir Não, papai Não queremos dormir agora E só devemos fazer o que a pessoa fala Se nós concordamos com ela Isso é verdade Mas criancinhas devem fazer o que seu papai diz Só papais? E mamães E professores da escola E o policial Vovós e vovós Eu preciso fazer uma coisa, Morpho Mas ainda é segredo E você não pode vir comigo Morpho, quer ir também? Não, Morpho Eu não posso te levar Tchau, tchau Mila Mila Oh, e aí, Morpho Papai, sabe onde está Mila? Não, desculpa, Morpho Mila 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 O que foi, Morpho? Onde Mila está? Não, desculpe Eu não vi a Mila hoje Mila aqui? O que? Não Mila não está aqui Mila Mila aqui? Não, Morpho Ela não está aqui Mila aqui Não, Morpho Onde está Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade Vamos lá, Morpho Aposto que a Mila está te esperando em casa Não desista, Morpho Você ainda não olhou no quintal Surpresa Surpresa Mila Mila Feliz aniversário, Morpho Agora pode abrir seu presente E... Sem oração A justiça nunca dorme Mas você precisa das nove às sete É hora de combater crimes Logo depois de você escovar os dentes Você está bem cuidadoso com seu carro, né, policial Freeze? Eu tenho que ser? Dois supervisores de polícia vão passar pra ver se estou fazendo um bom trabalho como policial Tudo tem que estar perfeito Bom, então nós não vamos te atrapalhar Boa sorte Tchau, tchau Obrigado Por que você não está usando o seu chapéu oficial de limpeza? Sem chapéu de limpeza Chapéu de limpeza? Me desculpe Vocês devem ser os supervisores Bem-vindos Um bom policial deve conhecer bem todas as leis Sim, eu acho que eu sei, senhor É isso que vamos ver Ah, um sinal vermelho Por que não está cantando? Cantando? Um policial deve cantar quando parar no sinal vermelho Olhe pra mim Um policial super feliz Tarde demais Mais uma lei que eu não conhecia Nada de comer no trabalho Quantas multas? Eu acho que nós vamos ter que te levar para a prisão Mas por que eles prenderiam o policial? Morfim, um carro de polícia Oi, Milan e Morfim O que foi que aconteceu? Pelo que parece Eu não conheço direito as leis Eu não sirvo pra ser um policial Mas isso não está certo Nós precisamos descobrir o que está acontecendo Nada de chapéus no parque Morfim, um arbusto Nada de piqueniques com toalha Ou perto de uma árvore Ou com uma cesta Sei o Peter Freeze por aqui Podemos fazer qualquer coisa Já está Bandidos! Então, foram eles que criaram essas leis estranhas Vamos entrar no jogo deles Vamos entrar no jogo deles Opa! Me desculpe Você vai se arrepender quando eu achar Ah! Peraí! Onde é que está? Deixa eu ver Ah! Aqui está Quando uma pessoa esbarra num comissário de polícia O comissário de polícia deve continuar andando Tá bom Vamos, Jorn Eles têm que deixar o saco com as coisas roubadas na porta da delegacia E entrar Agora eles têm que tirar os bigodes falsos e gritar Nós somos os bandidos! É, peraí Isso não faz o menor sentido! Pois pra mim faz! Vocês dois estão presos! Obrigado, Morpho! Está terminada Com minha última invenção Você poderá morfar igualzinho o Morpho Legal! Eu sou um gato! Agora você não me pega! Tente me pegar agora! Oh! Pintero da Tino! Ah, sim! Grande ideia, Morpho! Vamos brincar de dinossauros! Eu sei qual dinossauro eu quero ser O maior de todos! Uau! O argentino-sauro! Ih! Olha a minha cauda gigante! Ah, não! A invenção quebrou! Agora eu não consigo morfar de volta em mim! Professor Rashid! Sim! Você está certo! Eu preciso voltar ao Professor Rashid! Mas eu sou tão grande! Eu não consigo passar por essas árvores! Morpho! Morpho em um guindaste! Morpho em um guindaste! Ah, não! Morpho! Eu estou presa! Morpho! Morpho em um robô gigante! Morpho em um guindaste! Uau! Me desculpe, professor Rashid Eu quebrei sua invenção E agora eu não consigo morfar mais Não se preocupe Eu conserto ela rapidinho Mila! Morfina Mila! Pode ficar com isso, professor Rashid De agora em diante Toda a morfagem fica com o Morphle O Morphle deixei na tiranachauro Ficou ótimo, Morphle Mas está faltando a cauda dele Tiranachauro tem cauda? Ai, eu não estou lembrando como que se desenha um pterodátilo Já sei! Vamos voltar no tempo para estudar os dinossauros Irmão Tempo, você pode nos transportar para o tempo da era dos dinossauros? Ligual! Agora vamos tirar fotos dos dinossauros Morphle, morfim, um fotógrafossauro Fátil da Mila Legal! Olha, Morpho! Pterodátilos! Nossa! Eles têm bicos longos e asas grandes! E... hélices de helicóptero? Nossa! Esse dinossauro é bem estranho, não é mesmo? Oh! Olha, Morpho! É um tiranossauro! Ele é muito alto e tem dentes bem grandes e... Anda de patins? Eu nunca vi um dinossauro fazer isso antes e ser bem estranho! Bom, vamos procurar outros dinossauros, Morpho! Olha lá, Morpho! Um argentinossauro! Cal! Grande! Sim, Morpho! Eles são muito grandes e têm pescoços muito longos! Olha, Morpho! Ele vai esticar o pescoço pra alcançar aquelas folhas! O quê? O que ele está fazendo? Você também viu aquela risada, Morpho? Aham! Tem alguma coisa errada! Vamos seguir aquele argentinossauro! Orpho! 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 Era você o tempo todo! O pterodátilo com hélices de helicóptero! Aquele tiranossauro andando de patins! Ah! Não se preocupe! Por sua causa, nós conseguimos tirar fotos incríveis! Quer dar uma olhadinha? Ser ninja é legal demais! Morpho é ninja também! Ai! Essa doeu! Não se preocupe, Troy! Só um ninja de verdade pode quebrar a tábua com a mão! Iá! Uau! Que incrível, Morpho! No meu manual do ninja diz, um ninja de verdade não sabe só quebrar uma tábua! Ele também sabe escalar muito bem! Ninja Morpho! Sabe escalar! E os ninjas podem pular muito longe e rápido! Ai! Ush! Iá! Que legal! Um ninja também pode se esconder em qualquer lugar! Esconder? Ah! Ah! Uau! Onde ele está? Eu não sei! Eu achei você! Você também é muito bom em se esconder! Agora você só precisa cortar frutas no ar! Agora é um ninja de verdade! Uhul! Um ninja de verdade? Não! Hoje nós somos os bandidos! Os mestres ninjas! Sim! Como o Morpho pode ser um ninja de verdade se ele não conhece o golpe ninja super secreto? Uau! E qual é o golpe ninja super secreto? Morpho quer aprender! Morpho quer ser! Melhor ninja! Muito bem! Preste bem atenção! Primeiro você precisa ir até a escola! Mas ninguém pode ver você! Então você precisa achar uma flor amarela! Colocá-la na cabeça! E dançar com ela! Agora é que o Morpho está prendendo o golpe ninja super secreto! Nós podemos levar a Mila! Ai, não! Mas por que vocês estão fazendo isso? Uma armadilha para o seu amigo ninja, é claro! Uau! Isso é para testar o golpe ninja super secreto? Boa ideia! Morpho, socorro! Morpho, socorro! Mila! Morpho é... Ninja! Ninja escala! Agora, ninja puna! O que foi isso? Ninja! Esconde! Eu não estou vendo o Morpho, Stein! Tcharam! Morpho, você veio! Eu vou ativar uma armadilha, Yori! Golpe ninja super secreto! Ele está fazendo golpe, Stein! Oh, não! Uma abelha! Corra, Stein! Morpho! Os bandidos fizeram tudo isso pra você! Jim! Obrigado, bandidos! De nada! Diz a lenda, que no topo daquela enorme montanha, vive um monstro terrível! Quando ele tem fome, ele desce até a floresta, à procura de crianças, para então... Comê-las! História assustadora divertida, não acham? Morpho! Morpho agora em um robô gigante! Eu não tenho medo do monstro! O Morpho vai me proteger! Ha! Eu não acredito nessa história! Eu acho que o monstro não existe! É! Isso é só uma história! É o que vamos descobrir agora mesmo! Morpho! Morpho agora em um helicóptero! Tudo bem! Mas eu tenho certeza que não vamos encontrar nadinha! Aposto que o monstro mora naquela caverna! Eu tenho certeza que não vamos encontrar nada naquela caverna! Ah! Tem algo ali! Ha! 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 Vocês viram? Era só um pássaro! Não tem monstros aqui! Ah! Ah! Um monstro! É verdade! É verdade! Ah! Esse não é um monstro terrível! É o nosso amigo gigante da montanha! Ele não é assustador? Ha! 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 Não! Ele é muito bonzinho! Então, crianças! Encontraram um monstro? Sim! Encontramos! É! E ele é muito legal! Ah! E nós brincamos demais! Há! Ha! 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 Eu acredito! Ah! Ha! 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 Ah! Eu acho que o Sr. Kennedy vai precisar de um médico! Morphe agora em uma ambulância, Morphe! Nós vamos te levar para o hospital do zoológico, Sr. Kennedy! Ah! Obrigado, Mila! Minha nossa! Parece que você caiu um tombo e tanto! É melhor vir comigo! Acho que esse sanduíche está estragado! Você está bem, Sr. Prefeito? Ah! Bem! Já me senti melhor! Isso não é bom! Vamos levar o prefeito ao médico também, Morphe! Morphe em uma ambulância de novo! Kenneth precisa de muito descanso, então nada de macaqueses, tá bom, meu amigo? Deixa eu adivinhar! Verde de inveja! Sanduíche estragado! Venha comigo! Eu ajudo o senhor! Vamos lá! Todo mundo se escondendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Oh! Encontrei você! Essa foi fácil! Eu preciso de ajuda! Eu tô com muita coceira! Ai! Hum, Morpho! Eu acho que você precisa morfar de novo em uma ambulância! Tudo bem! E de hoje em diante, tome mais cuidado com comida estragada! Minha nossa! Que dia agitado! Tá coçando demais! Eu imagino! Você parece estar tendo uma reação alérgica! Vem comigo! Tenho uma pomada boa pra isso! Au! Você está bem, Morpho? Morpho bateu ali! Ai! Hum, parece que o nosso ajudante é que está precisando de uma ajudinha agora! Tá melhor agora, Morpho? Sim! Vamos começar a construir! Que barulheira é essa? Ah! Olá, senhor Vanderbuss! Nós vamos construir uma casa na árvore! Vai ser nosso clubinho! Um clube? Que besteira! Além disso, construir uma casa na árvore é algo muito complicado! Vocês nunca conseguiriam fazer isso! Eu acho que conseguimos, senhor Vanderbuss! Você vai ver! Ah! Agora, temos que ter certeza que todas as pranchas têm o tamanho certo! Hum! Eu não acho que tesouras vão ser fortes o suficiente! Morpho! Morph em uma serra! Agora, vamos juntar elas! Olha esses amadores, Latina! Eu acho que precisamos de alguns pregos pra isso! Morpho! Morph em um martelo! Isso não parece nada com uma casa na árvore! Ela nem sequer tem um pé! Até que não ficou tão ruim! Eu acho! E agora, vamos transformar ela em uma casa na árvore de verdade! Morpho! Morph em um... Guindaste! Ah! Guindaste! Guindaste! E... Uhul! Ora, ora! Olha só isso, Latina! Até que ficou uma casa na árvore decente! Pare! Qual é a senha? Oh... Morpho não sabe! A senha é Morpho! Morpho! Ui! Êêêêê! Essa é a casa na árvore mais bonita que eu vi na minha vida! Vamos, Morpho! Vamos pegar a April e o Troy! E vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho! Qual é a senha? A senha é Morpho! Errado! Essa é a senha do seu clube! Se você não sabe a senha do meu clube, então... Bom, você não pode entrar! Bom, então nosso clube vai ter que fazer um piquenique na grama, ao invés de fazer uma festa no clubinho! Oi, Latida! Você quer se juntar ao nosso clube? Eu posso... Posso me juntar ao seu clube também? É claro, Sr. Vanderbuss! Que ótimo! Então por que não fazemos uma festa na nossa casa na árvore? Morpho! Espera! Onde você está indo? Ah, então era isso que você estava seguindo Você farejou os outros cachorros Sim, menininha Esta é a Corrida Anual de Velocidade Canina Seu cãozinho também pode participar Vamos competir, Morphle Ah, vamos, Sammy Você pode ganhar essa corrida Oi, construtor Lawrence O que houve? Minha pequena Sammy não quer mais participar da corrida Porque os cachorros grandes estão sendo malvados com ela Pobre Sammy Muito bem, Mark Não tenha medo O Morphle não é mal Olha Hum, é isso, Morphle Vamos brincar com a Sammy Para que ela veja que você não é assustador Ei, gente Essa era a nossa bola Devolvam, por favor É? Achado não é roubado Se você quer mesmo ela de volta Por que não tenta vir pegar? Morphle Morph em um Tiranossauro Rex Todos os cãezinhos estão prontos? Cinco Nós estamos atrasados Quatro Mas ainda tem chances da Sammy ganhar Três Dois Um Já Muito bem, Mark Por que? Ah, não Dê para eles o gosto do seu próprio remédio, Morphle Oba Você venceu O prêmio vai para esta pequenininha Que venceu Os maiores participantes Morphle Ai! Ah, não! Olha, Morpho! O dragão está comendo nosso churrasco! Morpho! Morph em um dragão também! Agora, tente tirar ele daqui! Hum... Eu tive uma ideia! Morpho! 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 Ele caiu direitinho! Morpho! 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 Eu tive uma ideia! Uau! Morpho! Morphe agora em um carro de corrida! Parado aí mesmo, Orpho! O quê? Esse não é o Orpho! Esse é o Morpho! Desculpa, Morpho! Eu sempre confundo vocês dois! Qual é qual, afinal? Morpho é vermelho e o Orpho é verde! Claro, eu sabia! Bom, o verde está causando muitos problemas na minha cidade! Ah, não! Nós vamos encontrá-lo, senhor policial! Ótimo! Quando encontrá-lo, leve-o pra longe da minha cidade, tá bom? Sim! Ah! Ei! Isso é muito estranho! O quê? Ah, não! É o Orpho! Olha, Morpho, ali! É o Orpho! Ah, não! Vamos atrás dele agora! Não! Não me deixe aqui! Temos que tirar ele de lá agora! Morph em um carro de bombeiro! Obrigado, Morpho! Mas o Orpho fugiu de novo! Temos que encontrá-lo! Muito bem! Tá tudo pronto pra começar a construir! Hihihihi! O quê? Não! Para! Por favor, não faz isso! Hihihihi! Ali está ele! Ah, não! Vai cair! Morph em um robô, Morpho! 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 Obrigado, Mila e Morpho! Mas o Orpho fugiu de novo! Eu ainda não encontrei o Orpho! Onde mais eu posso procurar? Um helicóptero! Eu posso procurar o Orpho lá de cima! Ah, não! Orpho é o helicóptero! Morpho é o helicóptero! Ah, não! Socorro! Alguém me ajuda! O Morpho pode te ajudar! Morpho! Beleza! Olha, Morpho! É o Orpho! Ele está ficando cansado! Eu tenho uma ideia de como a gente consegue tirar ele da cidade! Oh! Shhh! Ah! Ah, não! Ah, mas eu não acredito nisso! Como assim? Peguei! É você, papai! Eu vou pegar você! Oi, Phoebe! Ha, 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 ha! Eu vou pegar você! Estamos brincando de pega-pega! Ha, ha, ha! Você nunca vai me pegar! Vamos lá, Morpho! Podemos pegar ela! Aonde eles estão? Mila, Morpho! Não adianta se esconder! Hum... Aonde eles podem estar? Peguei! Morpho! Morpho em uma superbike gigante! 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 Peguei você! Isso é divertido! Peguei! Hã? Eles devem estar no quarto Peguei É você! Hum! É o Morpho! Abra cadabra, nuvem de abóbora! Peguei! É você! Estão se escondendo embaixo da cama! Uau! Uau! Um Morpho! Paraquedas! Me pega se puder! 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 ...Era officer! E abra... Uau! Uau! Peguei! Ah! Isso foi divertido! Peguei! É você! Você não me pega! Você não me pega! Hahahaha! Hahahaha! Obrigado pela carona, Mila e Morpho! Agora vou levar o gigante da montanha pra dar uma volta pela cidade! Tudo bem, papai! Aproveitem o passeio! Vamos lá, Morpho! Morph em um carro de corrida! Toma, coloca isso! Com esse disfarce, ninguém vai desconfiar que você é um gigante da montanha! Calma, gigante da montanha! Tá tudo bem! Não precisa ficar com medo! Uau! 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 Para! Volta aqui! Hã? Hã? Não na minha cidade! O que houve aqui? Foi um homem grande que fez isso! Um homem gigante! Ele tinha óculos e bigode! Hum! Será que foi o pai da Mila? Vou descobrir! Peraí! Por que eu tô sendo preso? Você destruiu minha cidade! Eu não sei como você fez isso, mas... Foi você! Papai, o que aconteceu? Mila, Morpho, por favor procurem o gigante da montanha! Ele deve tá morrendo de medo! E por favor me tirem daqui! Tá bem! Nós vamos resolver o problema! Tenho certeza que se a gente seguir essa trilha de destruição, vamos encontrar o gigante da montanha! Morpho! Morpho em um carro de corrida! A trilha termina aqui! Ele deve estar bem próximo da gente! Hã? Aí está você, gigante da montanha! Você está bem? Hã? 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 Ufa! Precisamos muito da sua ajuda! Papai está preso por causa de toda aquela bagunça que você fez na cidade! Hã? Você consegue nos ajudar a arrumar toda essa bagunça? Muito bem! Vamos lá! Muito bem! Vamos lá! Hã? Monstro! Não, policial Freeze! Este é um amigo do papai, o gigante da montanha! Foi ele quem bagunçou toda a cidade! Ele está pedindo desculpas e já colocou tudinho de volta no seu lugar! Bom... Tudo bem então! De qualquer maneira eu não consigo colocar você na cadeia! Você é grande demais! Sério? Que legal! É, parece que você está livre! Obrigado, policial! Muito obrigado por voltar e arrumar essa bagunça, senhor gigante da montanha! Você foi muito corajoso! Uau! Morpho, eu quero brincar de ser uma maquinista! Morphe em um trem! Ha! Vamos dirigir o trem por toda a cidade! Ha! 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 Ah, olha! É o Tio Wilford! Algum problema, Tio Wilford? Meu... Meu carro quebrou! Agora não posso mais fazer meu safari fotográfico e tirar fotos de todos os animais! Mas Tio Wilford, você pode vir com a gente! Eu e o Morpho podemos te levar para onde você quiser! Ah! Obrigado, Bila e Morpho! Obrigado, Bila e Morpho! Uau! Que legal! E pra onde vamos agora? Hum... Ah! E tal o Morph! Em Your House? Não perde não! E trai o Mar! A ee, o Joe? O que é andar o Mar! Ah, essas fotos vão ficar incríveis! Sim! Ah, não! Minha câmera! Me devolve! Por favor, devolva, macaquinho! Ah, não! Esse macaco gosta de fotografar como eu! Hum! Eu tenho uma ideia! Ainda temos que tirar uma foto! Uma foto de nós todos juntos! Você pode tirar uma foto nossa, macaquinho! Agora vamos tomar um sorvete, Morpho! Sorvete! Morphe em um ônibus! Muito bem! Vamos lá! Oi, Mila e Morpho! Esses dois macacos fugiram de novo! E precisam voltar para o zoológico o mais rápido possível! Pode nos levar até lá? Ah, claro! Morpho morphe em um ônibus bem grande! Muito obrigado, ônibus Morpho! E vocês dois, voltem para os seus galhos agora mesmo! Sorvete agora? Sim! Mila! Morpho! Eu e a Sarah estamos atrasadas para a aula de basquete! Você pode nos dar uma carona? Por favor! Tá bem! Vamos lá, Morpho! 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 Vocês chegaram na hora certa! Graças ao Morpho! Obrigada, Morpho! Sim! Obrigada! Boa sorte! Finalmente chegamos no caminhão de sorvete! Olá, crianças! Qual sabor vocês gostariam hoje? Ahn... Eu acho que eu quero... Mila! Morpho! Aí estão vocês! O Telefox pegou a gripe mágica e precisa ir para o hospital! Vocês podem nos levar! Mas... Mas... Tá bom! Ahn... Mas depois a gente toma o sorvete, com certeza! Muito bem! Vamos lá! Tá bem! Então... Tchau! O que você nos trouxe aqui, Morpho? O hospital mudou de lugar? Morpho não dirigiu! Hum... O Telefox deve ter nos teletransportado pra cá quando espirrou! Ah! Deve ser por causa da gripe mágica! Desculpa, Morpho! Tudo bem! Certo! Temos que chegar rápido no hospital! Morpho! Morpho agora em um ônibus voador! Uau! Quente! Eu acho que o Telefox queria ir para um lugar que fosse quente! É... Mas não pro hospital! Nada de hospital por aqui! Eu nunca ouvi falar de um hospital debaixo d'água! Aqui também não tem hospital! Mas a árvore que dá a fruta peluda, cresce na floresta! E a fruta peluda é ideal pra curar a gripe mágica! Eu acho que vi uma! Uau! É um... Papa Django! E o Dr. Abraham? Dr. Abraham? Tá na floresta? Ah! Olá! Posso ajudar com alguma coisa? O Telefox pegou a gripe mágica! E precisa da fruta peluda pra melhorar! Acho que o Papa Django pode ajudar! Certo? Eu acho que o Telefox já tá se sentindo melhor! Foi muita sorte encontrar você na floresta, Dr. Abraham! Floresta? Esse é o jardim que o Papa Django criou aqui, bem atrás do hospital! Então parece que você nos trouxe pro hospital no final das contas, Telefox! Tinha certeza que estavam aqui! Não se preocupem, crianças! Estou levando sorvete pra vocês!